A ala mais fanática e radical, ela se sentiu contemplada por todo o esforço dos últimos 20, das últimas três semanas do governo federal de dizer que lutou pela liberdade de não se vacinar, na verdade é pela liberdade de ser contaminado e de contaminar livremente, colocando a saúde pública, a saúde coletiva acima de interesses individuais baseados em falsas preguiças científicas. Tanto é que no último momento, o próprio ministro da saúde, Marcelo Queiroga, chegou a falar, não, a vacina para criança não vai ser obrigatória. Na verdade, primeiro que ele é uma declaração inútil, ele não tem poder para isso, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as vacinas que são recomendadas pelo poder público, elas são obrigatórias sim. O próprio Supremo Tribunal Federal deixou claro que também que pais e mães e responsáveis não podem colocar crenças, ideologias pessoais acima do bem-estar da criança e devem sim vaciná-las. E o próprio Supremo Tribunal Federal disse que mesmo que o governo federal não quiser colocar sanções a essa obrigatoriedade, estados, municípios e o Distrito Federal podem sim colocar, como vem colocando numa série de outros assuntos. A questão, por exemplo, de trabalho, estados, municípios têm garantido, muitos deles têm garantido para empregadores que queiram exigir um certificado de vacinação dos seus funcionários para poder frequentar o local de trabalho, que exijam. O Ministério do Trabalho até tentou fazer uma medida para impedir isso e o próprio Supremo derrubou. O Supremo deixou claro que a questão de saúde pública é uma questão que envolve União, estados e municípios. E se estados e municípios fizer uma regra mais restrita, deve ser cumprida. Então, foi uma coisa para a torcida. A vacina, na prática, continua obrigatória. A vacina, na prática, não vai ser necessário prescrição. Milhões de brasileiros estão desesperados querendo vacinar. Apenas uma pequena porção de pessoas que são negacionistas não devem vacinar seus filhos e vão ter que sofrer, arcar com as consequências disso.